Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A rede de atendimento do Ministério do Trabalho e conveniados foram responsáveis por mais de 3 milhões e 400 mil emissões de carteira de trabalho até agosto deste ano. O resultado é 8% superior ao mesmo período de 2016. Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o aumento das emissões de carteiras de trabalho em período de dificuldade econômica representa o otimismo dos trabalhadores na retomada do emprego que já vem ocorrendo no país. Além de custear o abono salarial e o seguro-desemprego, o Fundo de Amparo ao Trabalhador é um aliado importante para manter empregos e gerar novas vagas formais. Com o programa de geração de emprego e renda do FAT, o PROGER, micro e pequenos empresários conseguem crédito e ampliam as contratações. Em um ano, por exemplo, o programa foi responsável por manter e abrir 95 mil postos de trabalho. Este empresário de Brasília teve acesso ao empréstimo há um ano e diz que ganhou um fôlego. O dinheiro foi aplicado na ampliação dos equipamentos do restaurante e na contratação de funcionários. Expandimos a nossa equipe aqui também, em torno de 50% a mais de contratação nesse período. Então, assim, para a gente foi uma ferramenta essencial para a sobrevivência e para a expansão do nosso negócio. Érica era estagiária e foi efetivada. É um reconhecimento do meu trabalho, né? Eu achei bastante legal. No último ano, foram assinados pelo programa de geração de emprego e renda do FAT, PROGER, mais de 257 mil contratos de operações de crédito no Brasil, responsáveis pela manutenção e a criação de mais de 95 mil empregos diretos e indiretos. A maioria desses empregos está nos setores de turismo, comércio, serviços e agricultura familiar. Entre julho de 2016 e junho de 2017, o programa destinou quase 5 bilhões de reais em crédito. Estudos do Ministério do Trabalho demonstram que, depois de um ano, as empresas que tomam crédito pelo PROGER tem, em média, um estoque de empregos 7% a mais em relação às empresas que não se beneficiaram do programa. Ao final de 48 meses, esse percentual pode chegar a 13,6% em determinados empreendimentos. Em 2015 e em 2016, o Brasil perdia uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Nós chegamos na faixa de 3 milhões de postos de trabalho negativo em apenas dois anos. Em 2017, esses números estão diferentes, porque nós recuperamos uma média de 30 mil postos de trabalho por mês e já estamos com um estoque positivo de 164 mil postos de trabalho. Este é o mês do outubro rosa, campanha para conscientizar sobre o câncer de mama. Só em 2016, segundo o Instituto Nacional do Câncer, quase 58 mil casos foram diagnosticados no Brasil. Mas depois do susto com a notícia da doença, é possível recomeçar. Pacientes do SUS no Rio de Janeiro contam como encontraram apoio na rede pública de saúde. Há cerca de dois anos, Elisabeth encontrou um caroço no seio. Com os exames, veio o diagnóstico. Chorei, o médico pegou nas minhas mãos e falou que eu tinha 99% de chance de viver. Isso porque estava no início e foi precoce. Por ter sido descoberto no início, Elisabeth conseguiu fazer a reconstrução do seio junto com a cirurgia da retirada do tumor. Além da mastectomia, o Sistema Único de Saúde também oferece a reconstrução mamária. Aqui no Rio de Janeiro, quatro hospitais federais fazem esse tipo de procedimento. Só no primeiro semestre deste ano, foram 32 cirurgias. 15% a mais que no mesmo período do ano passado. Na maioria das vezes a gente faz uma reconstrução tardia, depois que o tratamento do câncer está finalizado. Mas em casos selecionados, é possível fazer a reconstrução imediata. Uma mulher que tem reconstrução mamária, ela tem a autoimagem dela preservada, permite ela virar a página do câncer e restabelecer uma vida social plena. E o acompanhamento das mulheres com câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde vai além. O grupo Amigas do Peito, por exemplo, foi formado por Iniciativa das Pacientes, há mais de 10 anos, e se desenvolveu com o apoio do Hospital Federal. Além das voluntárias que trabalham com artesanato, uma equipe com vários profissionais, como terapeuta e fisioterapeuta, garante o atendimento integral. Roseli, que teve câncer de mama em 2006, conta que a vida desmoronou com a notícia da doença. A superação veio graças ao apoio que recebeu do grupo. Ali você começa a conversar, e vai, e vai. E isso foi me ajudando muito. Tanto eu descobri o meu corpo pessoal, quanto saber lidar com as coisas em casa. Durante os encontros semanais, as pacientes apoiam umas às outras, com atividades que vão desde rodas de conversa até oficinas de artesanato. Ali elas compartilhavam emoções, compartilhavam de que forma cada uma estava enfrentando a sua doença. Dez anos após a cirurgia da retirada da mama, Roseli não teve apenas o seio reconstruído. Criou uma nova maneira de se sustentar, e conseguiu garantir a entrada da filha na faculdade. O artesanato hoje é uma outra parte de renda também que me gera, que a minha filha, assim, você precisa, a sua filha faz faculdade, você precisa comprar material, isso já é uma renda extra, onde eu deixo para ela. Isso aqui, para mim, hoje, é a minha segunda casa. Eu não consigo ficar fora daqui. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho